Música Aviões de guerra sírios bombardearam a padaria em uma cidade controlada pelo Estado Islâmico, matando 15 pessoas em ataques aéreos neste sábado e atingindo um campo de treinamento usado pelo grupo insurgente pelo segundo dia consecutivo, de acordo com o grupo que monitora a guerra na região. Nós voltamos a qualquer momento sobre a guerra na Síria e com notícias de todo mundo. Música Música